Aqui falando sobre animação Vamos anunciar, Alê? Vai lá Vamos anunciar com vocês agora Aqui pra falar de De Perlimpes, a gente tem Alê Abreu, Laís Bodansky André Rossoi, Julia Benitti E Lorenzo Tarantelli Sejam muito bem-vindos Aplausos pra esse time máximo Ah, que demais Fiquem à vontade Podem ficar à vontade, gente Vamos ver, Julia, vamos ver aqui Se você é digna Será que a Mônica é forte mesmo? A Julia é digna, gente A Julia é digna Alê, senta aqui, pode sentar aqui Fica à vontade aqui Onde eu vou, gente Onde eu vou, vou lá Ali, do lado da Laís Do lado da Laís Pronto Pronto, pronto, pronto E aí, gente Acabaram de sair do painel do Thunder Sobre Perlimpes Como foi? Ah, foi Adoramos Foi incrível Ter o contato com essa plateia Exibiu o filme aqui É a minha primeira vez É a minha primeira experiência Nessa experiência aqui Muito legal Demais, é demais E Perlimpes tem uma história incrível, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho Como surgiu a ideia Dessa nova animação? Olha As primeiras notas de Perlimpes Que surgiu como viajantes do Bosque Encantado Foi uma coisa que aconteceu há nove anos atrás Eu estava terminando o Menino e o Mundo Sempre carregando caderno de anotação De sketchbook, né? E aí encontrei ali as primeiras notas Do que viria a ser então Perlimpes, né? Então eu estou nove anos meio que mergulhado Nesse projeto E nessa floresta Nesse bosque encantado E aí nessa caminhada Encontrando com essa equipe Descobrindo quem eram os viajantes Que iam embarcar contigo nessa Embarcar nessa Foi muito legal É muito trabalhoso Mas ao mesmo tempo Um processo que vai Acho que marcou Minha vida E tenho certeza De quem De quem participou também do projeto Laís, e você? Como é que você entrou nesse projeto? A gente é muito fã, sério Eu estou muito emocionada, gente Sério Alguém tira foto, print, sei lá Qualquer coisa Depois me manda Somos fãs de produtores incríveis É, como é que foi Para você entrar nesse projeto também? Olha, foi Foi Um encontro muito bonito Porque A Bority Filmes Que é a minha Produtora Junto com o Luiz Bolognese Nós fizemos uma Um longa metragem de animação Que é uma história de amor e fúria Que ganhou O prêmio principal do festival de Annecy Na França Que é o principal festival De filme de animação no mundo Foi a primeira vez que o Brasil Ganhou esse prêmio No ano seguinte O Alê Abreu Ganhou o mesmo prêmio Com o Menino e o Mundo Então duas vezes consecutivas O Brasil esteve lá E Luiz e Alê não se conheciam E a gente mora em São Paulo E há tanto tempo A gente conhecia o trabalho do Alê Mas não tinha esse E eu acho que o prêmio Possibilitou assim Essa curiosidade Quem é você O que você faz E tanto A Buriti Firmes É uma produtora pequena Como o próprio trabalho do Alê Sempre é muito Intimista Teve esse encontro Dessa curiosidade E aí a gente falou Vamos produzir O próximo trabalho do Alê Para que ele Se sinta confortável Para seguir O que ele tem de melhor Que é o trabalho Artesanal mesmo O Alê Ele mesmo desenha tudo Ele acompanha Cada etapa E aí esse Foi esse desejo De fazer esse artista Produzir Um próximo O próximo longa Tão esperado Que agora é o Perlims O Alê Intimista como? Desenvolve para a gente Como é esse trabalho Intimista Aquela experiência Olha, eu acho que O trabalho de arte em si É sempre um trabalho Que o artista busca Acima de tudo A se A se encontrar E a trajetória De um artista Ele revela esse caminho Essa caminhada É uma história de vida Que ele constrói Mas sempre em busca De se entender E na medida que ele se entende Ele vai refletindo As questões Que ele encontra Na caminhada No mundo E vai refletindo o mundo Como expressão Muitas vezes são coisas Que não cabem em palavras E essas são as mais legais Quando a gente não sabe explicar E que aí É por intermédio Da música Da poesia E da escultura E que alguma coisa Se revela E eu acho que Para mim Esse trabalho É quase um trabalho De detetive Sabe? É isso Mas é um trabalho De detetive E é um trabalho Um pouquinho de artesão Também, né? Porque você tem Métodos manuais Muito fortes Você é conhecido por isso, né? E esse trabalho Também repete O que você fez No Menino e o Mundo, né? Cada trabalho Tem um jeito, né? Porque o trabalho Parece que ele vai Ele que manda na gente Em algum momento Você vai entrando ali Então ele vai falando Aqui é muito colorido Vai ter que usar Tais ferramentas Ou tal linguagem E chega um momento Em que o filme O projeto Ele fica maior E aí o diretor Ele tem Nesse momento O legal é que Ele tem que saber ouvir O que o filme Está dizendo Para ele ir pedindo Ele é meio que Quase ali um meio de caminho Entre alguma coisa Que está vindo de um lugar E quer ir para o outro Esse outro lugar É o mundo, né? Então o diretor É meio que está Num lugar Em que ele precisa ouvir Coisas assim Que não são compreensíveis De uma maneira assim Óbvia Mas que querem encontrar Um lugar no mundo E eu acredito E eu acredito Que a posição do diretor E do artista É estar nesse meio Do caminho Legal Eu queria saber Do elenco Como é que foi Dar voz para esses personagens Porque o trabalho de Não é nem dublagem, né? Porque não tinha nada pronto Para vocês dublarem em cima Conta para a gente Como é que foi Sim É Que nem eu disse É um processo Muito legal Muito diferente Porque Porque não é uma dublagem Então A personalidade Dos personagens É criada a partir Da nossa personalidade Praticamente E Tem muitas possibilidades De criar essa personalidade Sabe? Então é um processo Muito demorado Principalmente para o Ale Acho que é muito demorado Mas Exige muito da gente Mas claro É uma responsabilidade Muito gostosa Eu gostei muito E É muito diferente De tudo que eu fiz Então eu aprendi muito Também Com o Lorenzo Tudo ficava muito mais divertido E a gente conseguiu Criar essa conexão Dos personagens Enfim Foi um processo Muito gostoso Acho que também Muito legal falar Que Pensar que A gente que dava A entonação Para os desenhistas Porque foi através Da nossa interpretação E Da nossa Da nossa Interpretação Que eles Foram criando Todo o desenho O Ale Inclusive Antes de começar Ele dava um pouquinho Detalhado tudo Todo o processo E o que a Júlia falou Com ela foi muito mais legal Com o Ale sempre presente Acho importante falar Muito obrigado Por estar sempre presente Lá com a gente Foram demais É fundamental Olha São peças-chave Na construção Desses personagens Como eu disse ali dentro Que a hora que a gente Recebe essa informação Que vem deles Eu começo a falar Caramba Aqui tem alguma coisa Do personagem Que eu não sabia Então eu começo A cutucar aqui Júlia e a Lourença Começam a mostrar Facetas de um personagem Caramba É muito mais Do que eu imaginava E aí isso Na hora que a gente Fecha os olhos E ouve a voz Já carregada Dessa emoção É que esse personagem Se revela Eu vejo a alma dele E agora sim Eu consigo desenhar Agora sim eu consigo animar O personagem Porque a voz Tá me guiando Esse é fundamental O trabalho que eles fizeram Sabe É de encontrar Eles trazem a alma Do personagem Eu tô botando ali O corpo A massa Mas tem algo por trás Que é invisível E que se revela Na medida em que eles Se entregam Pra esses personagens Que demais Que demais E outra coisa Que é uma fundamental É a trilha desse filme Né André Ah Queria que contasse Um pouquinho desse processo Eu ia falar que Milton Nascimento Foi o norte Mas teve muita influência E muita inspiração Aí né Ah teve Na verdade o Ale Já veio com essa ideia De uma música do Milton Né Que eu gosto muito Que foi a partir dela Que a gente construiu Uns temas Alguns dos principais temas Tinha uma coisa De significado mesmo Dentro Dentro da melodia Dessa música Do Milton Mas eu acho Como o Ale falou A gente começa A construir A trilha E uma hora O filme vai mostrando Até a trilha O que que vai acontecendo Eu fui muito entrando No que ia recebendo Do Ale A gente conversando E uma hora também Ele começa a ter Uma cara assim De construção E eu acho Que foi muito feliz Eu fiquei muito feliz Com a trilha Porque a gente Saiu primeiro Dos grandes clichês De animação De orquestra De grandes Né De uma coisa Que eu nada contra Eu gosto também Mas era uma coisa Que a gente estava Perseguindo Uma coisa Uma linguagem Diferente Eu acho que a gente Conseguiu fazer E que enriqueceu Muito o filme E principalmente Compondo com as cores Do filme A gente fica falando Sobre animação E toda vez que a gente Fala sobre uma animação Nacional Sempre rola a pergunta De como é importante A gente representar O Brasil Nesse mercado Que é tão competitivo E tal Eu queria que não existisse Essa pergunta Que fosse muito mais natural Que isso acontecesse Mas é impossível Fugir disso Então como você se sente Sendo esse nome Hoje importante Para a gente Para o Brasil Nesse sentido Em Dia de Jogo do Brasil A gente já tem Uma vitória aqui Sabe Olha É assim É uma É responsabilidade Já fazer um filme De animação Pensando que Parte De um público Assim É um público infantil Né Não que o filme Seja feito Para as crianças Mas que Boa parte desse público É um público infantil Então eu já começo A ter essa Mas eu não deixo Essa responsabilidade Meio que tomar Esse corpo Porque a gente tem Que acreditar Que a gente está Fazendo trabalho Com toda a sinceridade E com toda Com as melhores Intenções Né E essa intenção No final das contas Revela Acho que no final de tudo Algum amor Né Eu acho que é isso Que no final das contas A gente está entregando Esses filmes carregam Esse inominável Que pra mim É um pouco de amor Então eu acredito nisso De que ele está se revelando Mas tem claro Tem todo Como chegar no mercado Tem toda Essa outra questão Que é É um mercado milionário Né Como é que a gente entra Então eu não tenho Resposta pra isso Eu acredito Que cada filme Tem seu caminho Tem sua força E estou muito Feliz de chegar Nesse momento Do mundo Com o Perlimps De estar hoje aqui Num dia que tem jogo Do Brasil E espero que as pessoas Contaminadas Com essa energia boa Que se transformou Agora o verde e amarelo De torcer Pro Pro Brasil Pro país Assim No sentido de Olha Vamos dar O que a gente tem de melhor O futebol é faceta Dessa cultura De contaminar também A nossa A nossa cultura No sentido do audiovisual Da animação Sabe Torcer também Pro Brasil Nesses aspectos Que eu acho que o Brasil Tem muito A dizer pro mundo E Laís Conta pra gente Você já tinha feito Também a animação Você mencionou Que passou em Anessi No ano anterior Ao Menino e o Mundo E você também é Um nome conhecido Por fazer filmes De live action Não apenas de animação Queria que você contasse Um pouco a diferença De trabalhar com atores De carne e osso E com animação O que eu acho Que mais chama a atenção É o processo Porque no filme live action Você tem concentrado O momento que você vai captar O trabalho dos atores Claro que você pode ensaiar antes Mas assim Ligou a câmera É taxímetro Você tem que cumprir aquilo Naquele dia E você tem poucas semanas Para realizar tudo E acabou Fim E o processo de animação Não O processo de animação Ele Você revisita as mesmas cenas Durante quatro anos Não é assim Então é como se você ligasse câmera Durante quatro anos Exige Muito mais concentração Por parte da equipe Da direção Porque é aquela mesma cena Revisitada por equipes São camadas Que vão se sobrepondo Então vem primeiro Só um traço Meio rascunho Depois o traço melhora Depois coloca o fundo Depois vem as cores Depois vem as sombras Assim É o mesmo filme Sendo refeito Refeito E refeito Várias vezes Só que eu acho Que é interessante O trabalho dos atores Que eu gostei muito Que Júlio e Lourenço Comentaram aqui É Porque Eles participam Em dois momentos No início Em que eles emprestam Através da voz A alma Dessas personagens E que vai inspirar Todas essas equipes Ao longo dos anos A fazer o seu trabalho Ouvindo aquelas vozes Então eles são pontapé O inicial O estímulo Essa chama Que nasce Depois eles voltam No final Para fazer os arremates Muda uma frase aqui Tem mudanças E aí eles voltam Nessa etapa final É muito bonito Porque começa E termina com o elenco É demais Voltam Voltam com a voz mudada Porque eles começam a fazer E depois voltam Com outra voz E aí a gente tem que Tentar retomar Eles tem que lembrar Como que era a voz Deles A Júlia foi mais fácil Com o Lourenço Foi mais difícil Porque ele já Tinha mudado demais A gente complicou A vida de vocês Não Vocês só ajudaram Conta aí Lourenço Peraí Vocês tem quantos anos? Eu tenho 14 14 Então tá vendo Eu falei 16 da Júlia A gente tava conversando Aqui sobre a Júlia Que eu entrevistei ela Pra falar do live action Da Mônica Eu falei Ela tem uma maturidade Falando Uma maturidade Profissional Impressionante 14 anos Vocês dois Representando Esse papel tão importante Primeiro eu quero saber Da mudança da voz E depois também Como é ter 14 anos E tá aqui Falando sobre isso Vocês não tem lição? Sei lá Pode ser Pode ser Então Da minha voz Foi um pouco difícil Porque assim Teve a pandemia Que atrapalhou um pouco as coisas Na parte de animação Não tanto Porque Eles O processo Era mais digital Mas na minha voz Foi um pouco difícil Porque todo mundo sabe Que menino muda de voz E eu tinha Eu tava nesse processo Nesse meio termo Ainda não acabou Minha muda de voz Mas eu tava nesse Início Meio Então foi um pouco difícil Algumas coisas A gente tem que Trabalhar Eu tinha que ouvir Minha voz Fazer a fala em cima Mexer Algumas coisas Digitalmente também Mas foi um pouco difícil Foi um pouco mais trabalhoso Essa parte Mas no final Deu tudo certo E acho que teve Um resultado bem grande E eu consegui Me igualar Há uns dois anos atrás E pra você, Júlia? Enfim Essa questão de voz Pra mim não foi muito Não foi uma questão Eu acho Mas realmente Porque O projeto Não parou Com a pandemia Mas A gente ficou muito tempo Sem Sem Falar Sobre o projeto Então quando a gente Voltou A gente tava Completamente mudado Mas enfim Respondendo a sua Segunda pergunta Eu acho que É muita responsabilidade Realmente Falar sobre tudo isso Com 14 anos E Fazer parte de projetos Tão importantes Eu acho Mas Eu tenho uma estrutura Familiar Que me apoia sempre Então isso é fundamental Pra qualquer pessoa E também tem o fato De que Por mais que seja Um trabalho É um hobby Pra mim Que nem eu falei Aquela outra vez É um hobby Pra mim E é o que eu amo fazer Então tudo fica Mais divertido Assim Sabe Mas Sobre a responsabilidade Eu acho que É uma coisa que a gente Vai levando E vai aprendendo Sabe Concordo Com a Júlia também E pra mim Assim Eu sempre fui dublador Ator de musical Mas a voz original Veio como uma coisa nova Pra mim Também A televisão Ainda não cheguei a fazer Mas Espero sim No futuro E Ah Só tenho a agradecer Ao Perlix Porque Vai agregando Na nossa carreira Isso eu acho Que é o mais legal Ser um ator completo É fundamental Não só pro currículo Mas também pro conhecimento Que a gente vai ter De muitas coisas É sempre bom ter Demais Demais E Ale Você falou E obviamente É um filme Que tem como foco Um público infantil Mas cuja temática De falar de dois Rivais Que tem que superar Diferenças Pra chegar Num senso comum Como isso dialoga Com o nosso momento Esse momento De tretas políticas Que vivemos Você acha que o filme Se torna mais Relevante agora Nesse momento Nesse cenário Brasileiro Sem dúvida Não foi pensado Por isso O filme Nasceu nove anos É bola de cristal Olha A arte tem dessas coisas Eu acredito Tem uma coisa De um inconsciente coletivo Que de alguma forma A gente capta Mas o filme Nunca foi pensado Ah não Vou falar de um lado De outro Relacionando a essa Tensão política Mas também é uma tensão Que está acontecendo Que vem crescendo E que está acontecendo No mundo todo É um reflexo Dos nossos tempos E que não foi assim É o tema O filme foi acontecendo E foi levando a gente Por esses caminhos Mas acho que o principal É essa possibilidade De se reconciliar E descobrir Que esses opostos Não são opostos Se eles se enxergarem Como parte De uma mesma coisa Eles querem no fundo A mesma coisa De que existe algo importante Que está em um outro nível Acho que o filme Fala um pouco disso Importantíssimo E eu acho que é Muito atemporal Por mais que a gente Esteja vivendo Esse momento agora Quando a gente faz Uma obra para durar Um filme é uma obra Que dura A gente ainda está falando Do filme que botou O nome da Laís Na faculdade Que todo mundo aqui estudou Então a gente faz um filme Não para o momento Que a gente está vivendo A gente quer também Que ele vá adiante Eu acho que esse tema É muito atemporal Daqui a uns 20 anos A gente pode ainda Estar comentando Sobre pele E como ainda Eu acho que o lance É sempre a gente Procurar fazer aquilo Que está batendo forte Na gente E tentar explicar De alguma forma Essas questões E aí É óbvio As questões das pessoas Lá no fundo São muito parecidas Então se você vai lá No fundo Com verdade Você vai encontrar O reflexo Você vira um espelho Porque está todo mundo Sofrendo e sentindo Coisas que às vezes Não sabe explicar E que às vezes Vem um filme e fala Ó E a metáfora É um pouco para isso É para a gente poder ver o mundo Com outros olhos Para poder voltar a enxergar Se enxergar Sim E você mencionou Que o Perlix demorou 9 anos Para ser gestado Agora você já deve estar pensando Nos seus próximos Pãezinhos no forninho Daqui a uns 5 10 anos Quais são os próximos projetos Eu gosto desse número 9 Então 9 anos Combina Porque como eu gosto Do número Vai ser sempre 9 anos Sim Então daqui a 9 anos Eu queria Me dera fazer um A cada 2 anos Ou 3 Mas enfim Cada filme é um processo E aí O filme vai nascendo E não dá para saber Eu tenho sim Eu tenho lá um plástico Onde eu guardo as ideias Que eu chamo Que é uma incubadora E aí tem lá Está cheio Já tem um filme lá dentro Eu já comecei a trabalhar Assim Mas sem saber ainda muito bem O que é Uma hora chega Espero que daqui 3 anos Tomara Não vamos demorar 9 anos Vai diminuir um pouquinho agora O tempo de espera É E aí você volta Para contar para a gente Tá bom? Volto com certeza Por favor Gente obrigada Foi demais receber vocês Conversar com vocês Parabéns Muito legal mesmo Sucesso Sucesso Muito sucesso mesmo Gente vamos Vamos agradecer aqui Valeu Obrigado a todo mundo Muito obrigada Valeu Todo mundo que ficou aqui Escutando a gente Obrigado gente Vamos tirar uma selfies Uhul Tinha de milhões Eu sempre a pessoa da selfie Está todo mundo se vendo aí Muito obrigada gente Parabéns e sucesso com o PR Obrigado O幸 Apple Oh Oh Uhul Obrigado Obrigado Belega Obrigado Obrigado